Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem-vindo de volta aqui na Cozinha do Mineiro. Eu sou o Leandro e hoje vamos fazer uma receita maravilhosa. Uma delícia de um bolo de chocolate com brigadeiro. Um bolo nega maluca, né Eliana? Isso mesmo. Fica muito bom. Essa receita quem vai fazer hoje vai ser a Eliana. Então assista esse vídeo, confere todos os ingredientes para vocês aprenderem a fazer a nega maluca. Vamos lá? Vamos trabalhar? Bora lá. Então roda a vinheta, vamos lá. Então pessoal, vamos começar aqui o bolo da Eliana na nega maluca. E agora a Eliana vai começar aí a receita e vai mostrar para vocês o ingrediente. Vamos lá. Vamos lá então. Dois ovos. Meia xícara de açúcar. E uma xícara mais ou menos de óleo. Não muito cheio. Uma meia xícara, né? Por aí. Lembrando pessoal que a nossa xícara é a média de 200 ml, tá bom? Isso aí. Vamos mexer. Mexe bastante, né Eliana? Isso mesmo. Mistura bem. Misturadinho. Como diz o que eu estou vendo. Então pessoal, você que está chegando agora e não é inscrito, aproveita já para ir se inscrever no nosso canal, né? Para você receber todas as nossas receitas. É só você ativar o sininho de notificações. Toda vez que a gente gravar uma receita, você é notificado aí na sua casa, tá bom? E deixa o joinha, né Eliana? Isso mesmo. Deixa o joinha para a gente aí. Para ajudar o nosso canal. Isso mesmo. Quanto mais joinha pessoal, mais o YouTube divulga nossos canais, nossas receitas para vocês. Compartilhe com seus amigos. E vamos compartilhando. E agora a farinha, né Eliana? Agora a gente vai colocar a farinha. A farinha tem uma xícara e meia? Isso. E depois a gente vai fazer a cobertura nesse bolo, Eliana? É, eu vou colocar a cobertura de brigadeiro. Brigadeiro? Isso. Mas se você quiser também, você pode fazer aquela cobertura tradicional, que é manteiga, leite e chocolate, né? Ou nescau. Fica bom também. Isso, aí você leva no fogo, né? E faz a cobertura para o bolo. Ah, tá. Essa cobertura que você vai fazer, vai no fogo também? Essa sim, eu vou fazer a cobertura de brigadeiro, né? Aí vai no fogo. Ah, vai no fogo. Sim. Mas é rápido também, né? É rapidinho. Uma receita rapidinha de fazer. Isso mesmo. E olha só, pessoal, segue a gente também lá no Facebook, na nossa página do Facebook. É só você entrar lá e acessar a página Receita Cozinha do Mineiro. Eu vou deixar lá na descrição para vocês o link da página do Facebook e também no Instagram. Aí você segue a gente lá também, tá bom? A gente está postando receitas lá, é foto, né Eliana? Isso mesmo. Bastante coisa também. Então, segue a gente lá, compartilhe com seus amigos. Pessoal, isso ajuda muito a gente aqui, tá bom? Quanto mais você compartilha, mais você deixa aí o joinha e deixa comentário também. Isso ajuda muito a gente aqui no canal, hein? Então, essa é a força que a gente pede aqui para vocês, tá bom? E agora vamos continuar, hein? Agora a gente vai colocar o chocolate. Aqui eu estou usando chocolate em pó. Mas você pode colocar Nescau, né? O que você tiver aí. Não é? Chocolatado. O Todd também. Sim. É o Nescau, né? O Nescau. Sim. E conta umas quatro... Isso é a gosto. Isso é a gosto. Quem gostar mais moreninho, põe. Quem gostar mais branquinho, põe. Ah, tá. Entendeu? Agora aqui eu já vou colocar a água, né? Porque já está mais pesadinha. A água fervida, tá? Aqui tem um copo... Um copo de 220 ml. Isso. De água fervendo, tá gente? Tem que estar fervendo bem quente, viu pessoal? Bem quente. Porque essa receita aqui, ela não vai leite, né? Ah, tá. Isso é bom também, porque você não tem leite em casa, quer fazer um bolo, né? Verdade, né? Olha que delícia. Escurar bastante. Vai ficar uma delícia, hein? Olha só que massa, hein? E a água, você vai usar toda aquela água ou só essa daí já está bom? Não, vou colocar mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Sim. Agora já está bom de água, gente. Então não foi nem o copo cheio, né amor? Não, né? Mas eu vou deixar todo anotadinho lá na descrição os ingredientes, tá bom pessoal? A quantidade certinha. A quantidade exata que a Eliana usou aqui na receita, tá bom? Aí eu vou medir aqui agora a quantidade de água que sobrou e eu coloco a quantidade certa lá na descrição pra vocês. E vou deixar também na descrição o link de outras receitas da gente. Pra você estar olhando lá também, né? Pra você estar olhando lá também, né? As nossas prelícias, né? Isso mesmo. Então, dê uma conferida, hein pessoal? Agora, por último, vamos colocar o fermento. Uma colher. Isso mesmo. Uma colher de sopa. Uma colher assim, é. Vamos mexer com um carinho, devagarzinho. Então, pessoal, a massa já ficou pronta, né Eliana? Isso mesmo. Já coloquei o fermento. É. Já dei uma mexida. E agora a gente vai esfarinhar a nossa forma pra estar colocando na forma, né? E levar pro forno. Isso mesmo. Tá certo? Mas já a gente volta com vocês. Isso aí, pessoal. Então, pessoal, a Eliana tá colocando na forma, né? Já ficou pronta aqui. A forma nós esfarinhou ela com óleo e farinha de trigo, tá bom? E agora vamos levar pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus. Quantos minutos, Eliana? Ah, mais ou menos uns 40 minutinhos. 40 minutinhos? É. Ou até você colocar o balitinho, né? E ver que ele tá... Sequinho por dentro. Isso mesmo. Ah, então beleza. Então é isso aí, pessoal. Vamos levar pro forno. E daqui a pouquinho mostramos o resultado pra vocês aí. Pessoal, já ficou pronto aqui o bolo, tá? Eu fiz então essa cobertura aqui de brigadeiro, que é o leite condensado, né? Eu, no caso, eu usei o chocolate em pó. Coloquei uma colher de manteiga, uma caixinha de leite condensado, uma colher de manteiga e o chocolate em pó, tá? Daí levei no fogo. É brigadeiro normal, que vocês estão acostumados a fazer. Aí, como eu falei, né? Você pode tá fazendo com manteiga e leite e chocolate também. Ou então, é... Escau, né? Fica o critério de vocês. Agora eu vou colocar aqui os granulados. Pra ficar mais gostoso ainda. Fica bom, né? Pessoal, merece bastante joinha esse bolo, hein? Olha que delícia. Muito gostoso, né? Chocolate quase tudo gosta, né? Ah, é muito bom. A maioria gosta, né? Acho que é difícil quem não gosta, né? É. Muito bom. Manda um abraço aí pra todos os inscritos aqui do canal, viu? Um abração pra todos vocês. Que Deus ilumine cada um de vocês. A vida de cada um de vocês. Muito obrigado por estar participando das nossas receitas, assistindo aos nossos vídeos. Muito obrigado. Viu, pessoal? Isso mesmo. Muito obrigado por vocês estarem assistindo, compartilhando. Quem quer compartilhar, né amor? Verdade. Pra ajudar a gente a melhorar aqui pra vocês também, né? Isso mesmo. Vou demonstrar melhor até. Acho que tá bom, né? Depois qualquer coisa a gente coloca mais. Mais vai tudo. Tá bom? Tá ótimo. Ok. Então, é isso aí, pessoal. Pessoal, eu já terminei aqui. Eu já coloquei granulado por cima, né? Aí fica a critério da pessoa, se quiser colocar ou não. É uma receitinha muito simples, um bolo muito simples. Que dá pra, né? Você... Servir pra família, pra visita, né? Isso. Todos vão adorar. Isso mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aí um joinha pra mim. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.